E hoje já é dia 1º de agosto. A nossa temporada de inverno em Campos do Jordão foi um sucesso absoluto, de crítica e de público. A gente recebeu muitos convidados, arquitetos, decoradores e designers de todas as regiões. E com a persiana Zicotina Zamorim, a gente encerrou no dia 25. Vamos ver como foi? Participar da quarta mostra de arte e decoração da The Vivary é um privilégio, porque é uma casa cheia de charme, bastante estilosa. Combina, super combina com as persianas e cortinas Zamorim. Para nós foi muito importante, pelos amigos, pelos novos contatos que nós fizemos, pelas parcerias, principalmente com a Amorim, que a Anabela fez. Para a gente foi muito gostoso em todos os aspectos. Ficou bem descontraído, uma coisa muito gostosa, muito aconchegante, a cara de Campos do Jordão. A Anabela está aqui em Campos do Jordão há 56 anos e está conosco há um ano. E para nós foi realmente um momento ímpar estar aqui hoje. Para mim é um prazer estar aqui no Espaço da Vivary, nesse encerramento que foi hoje. Agradecer ao Paolo, que nos deu um vinho maravilhoso. Na harmonização com o Ronaldo Sintra, que fez pratos maravilhosos. A Amorim, que colocou aí suas persianas, são maravilhosas. A gente conheceu aí o pessoal da Amorim, muito bacana. Bom, parabéns, Carmen. Bruno, parabéns. O espaço é sensacional. Eu já trabalho com a Amorim, já faz dois anos, em Casa Cor e em clientes. E o produto deles é fenomenal. Então, assim, eles complementaram todo o espaço, trouxeram aconchego, regularam a iluminação em relação à luz do sol que entra pela janela. Então, trouxeram essa luz tênue para o ambiente. Um espaço super agradável. E as persianas, elas adicionaram esse charme, essa finalização para janelas. Está fantástico. E hoje, especialmente, nós conhecemos os proprietários e o departamento de marketing da Amorim, para nós, é sinônimo de uma parceria muito prolongada. Uma coisa significativa, né? Para a Anabella, a parceria com a Amorim foi significativa. Sem dúvida alguma. Eu quero agradecer também o apoio da persianas e cotinas Amorim, que hoje abrilhantou esse evento, encerrando com muito estilo. Muito obrigada, principalmente a vocês, Cláudio e Alice Amorim. Eu estou bem feliz de passar essa tarde aqui, nessa final de temporada da Mostra. Muito obrigada por nos convidar e espero que vocês tenham sempre muito sucesso.